Olá noveleiros, tudo bem? Vamos ver agora o que vai acontecer nos próximos capítulos da novela Totalmente Demais. Elisa descobrirá que foi objeto de uma aposta entre Arthur e Carolina. Magoada, ela decide sair da casa do agente, mas será surpreendida no meio da noite com uma declaração de amor e pedido de casamento feito no meio da rua com um megafone. Antes de continuarmos, por favor, clique em gostei. Fazendo isso, você receberá todos os envios do canal e se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho. Carolina já não saberá mais o que fazer para afastar Elisa de Arthur. A essa altura, o pai de Jojo estará completamente apaixonado pela rua. Ele mudará de comportamento por amor a Elisa. Arthur deixará de ter encontros com Carolina, bem como todas as ficantes. Carol, para afastar a ruivinha de Veio, revelará que Arthur só quis usá-la para mais uma aposta. Não seja ingênua, Elisa. O Arthur não te inscreveu no concurso porque ele te acha especial. Ele só fez isso para ganhar a aposta. Elisa se recusará a acreditar, mas Carol seguirá com seu veneno. O Arthur nunca esteve nem aí para o seu sonho, menina. Esse concurso nunca passou de um jogo. Ele apostou comigo que conseguiria transformar qualquer garota numa modelo. Até mesmo uma pedinte que nem você, falará invejosa. Magoada, Elisa vai falar com o Arthur e tira satisfações antes de abandoná-lo. Você olhou para mim como uma florista mal vestida, pobre e suja e disse para Carol que dava para consertar. Claro que ela duvidou da sua arrogância, né? Para vocês, eu era só uma pedinte. Aí você apostou com ela que podia me transformar na garota totalmente demais. Era a sua agência contra o emprego dela. Por isso você se esforçou tanto para me ajudar. E eu achando que era porque você acreditava em mim. E pior, que gostava de mim e lamentará a Elisa. Após isso, Elisa sairá do apartamento do agente e pedirá abrigo na casa de Hugo. Jojo notará que o pai ficou desolado. Ela e Deise, irmã de Elisa, que a essa altura estará morando com a mãe Gilda na casa do agente, terão uma ideia. As meninas virão a Arthur para que ele peça a Ruiva em casamento. Deise contará que Elisa considera Arthur um príncipe e as meninas o encorajarão a ir atrás de Elisa. Na cena seguinte, a Ruiva ouvirá Arthur falando em um megafone para o bairro inteiro ouvir. Elisa, minha linda mulher, aparece no alto da sua torre. A Ruiva sairá na janela e verá Arthur de pé em seu carro com um buquê de flores na mão. Arthur, o que você pensa que está fazendo? Dirá a modelo que a essa altura terá vencido o concurso. Tentando ser o príncipe dos seus contos de fada. Eu quero viver feliz para sempre com você, Elisa. Casa comigo, pedirá ele. Arthur promete não mentir mais e as palavras dele a deixarão comovida. Elisa, acabaram as mentiras. Eu quero ficar com você. Me perdoa? Continuará ele. A Ruivinha fará suspense e dará uma resposta negativa. Eu não quero casar com você, Arthur. Muito menos morar com você de novo, dirá ela antes de se ajoelhar ao lado de Arthur e surpreendê-lo com um pedido. Você quer namorar comigo? Perguntará a Elisa. Arthur dirá que sim e eles selarão o namoro com um beijo apaixonado. Noveleiros, qual casal vocês gostariam de ver no final? Jônatas e Elisa ou Arthur e Elisa? Comentem com a hashtag Jolisa ou Arlisa, visto que os autores costumam atender à vontade dos telespectadores. Nesse caso, a novela é uma reprise e na primeira edição, ao que tudo indica, foram gravados dois finais. Então, há uma possibilidade de mudarem o final dessa versão especial da novela. Veja a playlist completa de Totalmente Demais aqui no canal YouTube. O link aparecerá na tela. Não se esqueçam de clicar em gostei. A cena está prevista para o capítulo 123 da novela. Beijos e até o próximo vídeo. Quer saber tudo sobre sua novela? Basta clicar em gostei. Fazendo isso, o YouTube lhe avisa todas as vezes que houver um vídeo novo. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho. E se inscreva-se no canal. E se inscreva-se no canal. E se inscreva-se no canal.